Tu sabia que o Dia das Crianças no Paraguai não se comemora dia 12 de outubro? Eu sou o Vogue, eu sou professor de História no Paraguai e o Dia das Crianças se comemora dia 16 de agosto por conta da Batalha de Acosta Nil, que aconteceu durante a Guerra do Paraguai em 1869. Aqui no Brasil ela é conhecida como Batalha de Campo Grande e aconteceu em um momento da guerra em que o exército paraguaio já estava enfraquecido e o presidente Solano Lopes estava recrutando toda a ajuda que ele podia para defendê-lo, inclusive crianças. No período segundo, o imperador do Brasil na época defendia que para a guerra acabar Solano Lopes teria que ser morto enquanto outros combatentes, inclusive o Duque de Caxias, defendia que a guerra na verdade já estava acabada porque o Paraguai não tinha mais forças para combater as tropas naquilo dessa aliança. Segundo os relatos da batalha, o exército brasileiro, muito mais numeroso, bem equipado e treinado avançou com a cavalaria em cima de uma barreira de soldados crianças que usavam barbas falsas para amedrontar os soldados brasileiros. Praticamente todos os paraguaios envolvidos na Batalha de Acosta Nil foram mortos e inclusive as crianças enquanto o exército brasileiro quase não teve baixas. Segue a gente para mais conteúdo da história, é muita noideira.